Que isso, moleque? Galera, ficou choro. Não mudou nada, Guerreiro. Tá igual. Olha aí, Guerreiro. Tá igualzinho, Guerreiro. Fala, galera. Beleza? O negócio é o seguinte. Já foi a época em que o futebol era uma caixinha de surpresa. Hoje, o que surpreende mesmo é o cabelo do jogador. Por isso, eu estou aqui para apresentar a vocês o cabeleireiro dos bolas. Chega aí, Giba. Meu parceiro, falei que ia te dar moral. Obrigado, hein, mano? Você é fera. Demorou de 15 anos. 15 anos. Esse é o Gilberto mais conhecido como Giba, entre os jogadores de futebol. Olha o que eu trouxe. Meu guerreiro, Mauro, seu. É deitar igual. Primeiro, obrigado, né? Pra você estar aqui. Entender aí o nosso pedido, o Deolé. Quem vai cortar o cabelo primeiro? Eu ou você? Bom, Penta primeiro. Ih, moeu, pai. Ih, perdeu, pai? Ah, perdi o homem. É tetra, né, pai? Vai penta, vai depois. Deixa eu falar um negócio. Sem ele, velho. Eu não seria. Sem ele, eu não seria o Penta. E sem vocês dois, tampouco? Eu não seria eu. Foi boa. Foi boa. Que sintonia é essa com os clubes, cara? Você cortou o cabelo do São Paulo? São Paulo campeão. Você cortou o cabelo do Palmeiras? Em 2008? Campeão, pai. Campeão paulista. E se Deus quiser, a gente vai assar uma imagem sua aí. Bom, abafa o caso. Aba. É. Eu bêbado? E hoje você corta o cabelo de quem? De qual clube? Cara, eu sou no Corinthians. Rapaz. Cheguei lá, ganhei o seu primeiro. Eu sou o primeiro Libertadores. Minha chegada e Libertadores. Campeão mundial? Campeão mundial, morão. Libertadores, campeão mundial. Não é pé quente, não, Giba. É impressionante, cara. Não espalha essa história que todo mundo vai querer. Pô, se o Neymar cortar com você no Barça, já arrebenta, Giba. É, não. Impressionante o pé quente, cara. Todos os clubes que você trabalhou, o Grêmio, também, você já cortou o cabelo dos jogadores do Grêmio, 2010, campeão. Ficou show, não cortou, Giba. Que isso, moleque, galera. Ficou show. Não mudou nada, Guerreiro. Olha aí, Guerreiro, tá igualzinho, Guerreiro. Esse é mal Miguel, esse Giba. Não cortou nada? Cortou nada, é igual, cara. Não, igual o Vampeta. Finge que paga, que finge que joga. Finge que paga, que eu finge que coa. Agora sou eu, Penta. Agora você é o Vampeta campeão. Ô, Giba, agora... Deixa eu falar um negócio. Eu vou assistir o Mauro daqui. Não, não, não. É sério. Eu vou fazer, eu tiro o Mauro daqui. Tiro o Mauro daqui. Os jogadores pagam pra você, quando você vai lá cortar o cabelo, os caras pagam, ou é o clube que te paga? Como é que é o esquema? Paga, os jogadores pagam. Os jogadores te pagam? Sim. E os jogadores são, os caras são generosos, igual o Guerreiro era? Cara, acho que o Guerreiro... Porque o Guerreiro pagava você bem. Sinceramente, acho que o Guerreiro é o melhor, viu? O Guerreiro era o melhor de todos. Não, tá, vamos precisar me dar uma olhada. Aliás, o Guerreiro e os dois Denilson. Pra te falar a verdade, o Guerreiro e os dois Denilson é parceiro, hein? Fera, né? Fera. E presente, você ganha muito? Pô, bastante, cara. Graças a Deus aí... O pessoal reconhece e sempre me dá alguma coisinha. Guerreiro, já é que você tá com a camisa do Coringão, Guerreiro? Pô, você teve proposta de jogar no Corinthians? Eu tive, Denilson. Sério? Sério? Logo quando eu voltei do... Olha que legal! Do La Corunha. É. E o Fuma lá no flat, ele tá aí e encontrei com o Kia. Eu descia pra treinar e o Kia tava lá no flat. Aí ele conversou comigo, marcou uma reunião com o Paulo Regione também pra... Mas não dava, né, Denilson. O Guerreiro já tava... Já tava... Fisticamente, não tava legal. Terminou, parceiro? Terminou, irmão. Ficou bom? Antes de nós encerrarmos esse bate-papo, essa resenha, a gente tá falando que o Giba ganhou muitos presentes, mas eu acho que teve um em especial. Eu queria que você contasse, Giba, o presente que alguém te deu. Um presente eu tenho, assim, com muito carinho, guardo com muito carinho, que é um fusquinha que o Mineiro me deu. Pra quem não sabe, é o Mineiro Volante. Fez gol do Mundial. Do Mundial contra o Liverpool. Exatamente. Exatamente, né? Foi na Alemanha hoje. Parabéns, Mineiro, pela atitude, Guerreiro. Bebeu-se, porra. Muito obrigado, Gio. Prazer, velho. Espero que você tenha gostado, Gio. Foi ótimo. Parabéns pela história. A gente vai... Vamos lá conhecer esse fusquinha aí do Mineiro aí. Vamos ver qual é que é. Vamos ver qual é que é desse fusca aí. Esse é o famoso fusquinha do Mineiro? Exatamente. Do Mineiro não, né? Do Giba, né? É do Giba, pô. Caraca, velho. Dá uma olhadinha aí, pode olhar. Esse é o presente que ele te deu? Esse é o meu presente, cara. Mas tem que dar 300 voltas no contato pra pegar? Ei, você é fusca, cara? Que louco, cara. Olha. Tá pegando legal ele? Porra. Ó. Demais, cara. Louco, hein? Quanto você quer nele? 50 conto? Nada. Volta, volta, volta. Pois é, né? A melhor parte da matéria, a edição cortou. O quê? Que foi o Giba reparando o cabelo do sovaco dos meninos. Porque na cabeça não tem, né, gente? Por favor. E aí E aí E aí E aí